A CIDADE NO BRASIL foram extremamente claras. Mas eles não estão obedecendo. Devemos fazer contato com o destacamento na ilha imediatamente. Os outros podem estar em dificuldades. Conhece bem as condições impostas pela OTAN para sermos admitidos na Ilha dos Ursos. Até a segunda ordem, ninguém usa o rádio. E se for alguma coisa séria? Então ele nos chamará de novo. Não acha? O helicóptero chegou. A CIDADE NO BRASIL Em que rumo estamos? 320, senhor. Ótimo, mantenha o curso.